Eu não tive um aprendizado formal, nunca tive, até eu não sei o nome dos acordes. Engraçado porque no violão eu sei, eu sei montar acordes, no piano, eu sei identificar os acordes. Na viola não, sempre foi muito intuitivo, nunca tive um aprendizado formal. Eu acredito no ensino formal da viola, acho que deve existir, mas no meu caso foi uma coisa muito intuitiva. A música caipira e a viola caipira estão muito ligadas à oralidade, a essa coisa da tradição que é passada de pai para filho, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para os netos. Eu escutava os discos, mas nunca me preocupei também em tocar como o disco. Eu apenas tocava e via que saía um som bonito. Até mesmo quando você pensa em fazer igual um toque de viola, você fala, Eu vou tentar fazer esse toque do Tião Carreiro. Na hora que você toca, o mesmo pagode soa diferente. Se você pegar a viola e for tocar um acorde que eu te mostrar, você vai tocar e vai soar de outro jeito. As pessoas precisam conhecer a tradição. Você tem que beber naquela fonte, saber que fonte é essa. Mesmo que você conheça outras coisas mais modernas, Você pode ouvir música de viola mais moderna, Mas fatalmente você vai ter que... Até para uma coisa natural. Você vai querer ouvir Tonicinoco, Você vai querer ouvir as coisas do Angelino de Oliveira, Você vai querer procurar Zico e Zeca, Zilo e Zalo. Você acaba sendo chamado para isso, Porque o som da viola, você quer saber de onde veio aquilo. Qual foi o processo daquilo. Veja aí morena, Desfaz de mim o teu veneno, Que feito o rio de Péu diz água, No peito deste ser esteio00. Amém. Aplausos